Olá pessoal, aqui é do canal Magia Cigana, Cigana Rita, terapeuta olímpica, o canal Magia Cigana está no ar, o canal mais alegre do YouTube. Então vamos lá. Hoje nós vamos trazer uma poderosa simpatia para acabar com a pessoa fofoqueira, para acabar com a força da pessoa fofoqueira, aquela pessoa que te prejudica no trabalho, no relacionamento, na sua vida em geral. O que nós vamos precisar? Uma caneta azul ou lápis, um papel branco, sem linhas e um copo. E uma vela, pessoal, uma vela branca. E uma vela branca. Essa simpatia é muito poderosa e foi ensinada por um pai de santo, tá bom? Então vamos neutralizar a força de um copoqueira. Vamos escrever o nome da pessoa. Pode escrever quantos nomes? Ah, pode escrever, se você tiver mais de um nome, coloque também, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Vai dobrar, vai deixar esse papel aqui, vamos, ó, dobrar, tá, pessoal? Dobrar o papel e colocar o copo em cima do papel. E vamos quebrar, pode ser copo ou xícara. Vamos quebrar a vela. Ó, quebrar a vela uma vez só. Ai, até quebrei, quebrei bem quebrada essa vela. Mas não faz mal, tá, pessoal? É, a vela tem que ser quebrada. E aí, vocês vão dizer que meu inimigo não vai ter força de levantar contra mim espiritualmente e fisicamente. Vocês vão deixar por três dias. Depois desses três dias, no quarto dia, vocês vão levar até uma estrada bem distante da sua casa e vão deixar ali. aqui, tá? Se vocês quiserem fazer num num pratinho de plástico, pode levar. Deixar ali o quê, tá? A xícara, o nome e a vela. O copo pode ser usado, tá, pessoal? A xícara também, não faz mal. Aí, vocês podem levar. Eu posso tirar daqui do prato e levar só a xícara, só a xícara, o papel e a vela? Pode, mas tem que ser deixado na estrada. Tá bom? Tá bom, pessoal? Tem que ser deixado na estrada bem distante da sua casa pra neutralizar e quebrar a força dessa pessoa fofoqueira que está atrapalhando a sua vida. Tá bom? Deixa lá e peça que o inimigo não vai ter força de se levantar contra mim espiritualmente e fisicamente. E já faça a oração do Salmo 91 também pra afastar essa pessoa fofoqueira. Tem aí no canal do YouTube o Salmo 91. Coloque aí nos comentários. Coloque aí nos comentários. Mil cairão à tua direita. 10 mil, mil cairão à tua direita. 10 mil à tua esquerda e tu não serás atingido. Esse é o Salmo 91. A poderosa oração para afastar inimigos, para afastar pessoas indigizadas, inveja, pessoa fofoqueira, todo mal. Coloque na sua casa também pra escutar o Salmo 91, pessoal. É maravilhoso. Vocês vão ver. Vai desamarrar a sua vida. Porque além da pessoa fofoqueira, ela sempre tem um olho gordo, uma inveja por trás. Ninguém faz fofoca, né? Fofoqueira, ele sempre aumenta. Eu odeio fofoca. Odeio tititi. Não gosto. A pessoa atrapalha a tua vida, a pessoa atrapalha o teu relacionamento. Até vizinho, pessoal. Fofoqueira da nossa vida. Eu já sei porque eu já tive vizinhos, né? Há muito tempo atrás. Que eram fofoqueiros. Odeiava, ele se odiava. E naquele tempo, né? Eu era bem mais nova e não entendia muito o que fazer para afastá-los. Mas hoje, né? Hoje, graças a Deus, eu sei muita coisa. E também me ensinam. E eu venho de várias religiões. Sou espiritualista. Então, a gente vai aprendendo muita coisa nessa vida. Eu não dou bola muito, né? Eu nem dou muita corda para a pessoa fofoqueira. A pessoa fofoqueira, eu já me afasto. Nem saio de perto. Porque eu odeio fofoca. Odeio. Para mim, é coisa de gente invejosa. Gente mentirosa. Gente fofoqueira. Campo vibratório baixo. Gente que tem olho gordo. Pessoa de mau caráter. É isso. Pessoa fofoqueira, ela tem um traço de mau caratismo com ela. Tá bom, pessoal. Ficamos por aqui. E que Deus abençoe a todos. Muita luz. Muita luz. E façam com muita fé. Que eu tenho certeza que vai dar certo. Essa pessoa vai se afastar. Tá bom, pessoal. Se quiserem simpatizem, escrevam aí nos comentários. Rituais. Rituais. Eu vou escrever hoje na descrição do vídeo. A gente trabalha com trabalhos espirituais. Rituais. Misa adiônica. Tudo pelo valor simbólico de 50 reais. Ok? Individual. Pode ser no nome de outra pessoa também. Individual. Mas se quiser deixar o nome de outra pessoa junto. A gente pode incluir o nome de uma pessoa só nos rituais da prosperidade. Adoçamento. Também a gente trabalha com adoçamento. com alguns trabalhos espirituais com desmanche, desamarração. A gente não faz trabalhos espirituais. Mas a gente consegue desmanchar. A gente vai trazer mais simpatias, mais simpatias, mais rituais, mais magias. A gente vai trazer a mesa adiônica também do povo cigano ou da prosperidade divina. E sábado aqui no canal teremos adoçamento para o amor e banho para ficar aí atraente e seduzir e conquistar a todos e ser amada por todos. E sábado, a gente está planejando entrar com a mesa adiônica. Vamos ver se vai dar certo. Tá bom, pessoal? É só um planejamento aí. Gratidão, gratidão e muita gratidão, muita luz, muita prosperidade, muita saúde, muitas bênçãos do povo cigano, Santa Saracali, de todos os orixás e de Deus e de Jesus Cristo também. Que ele interceda por todos, brasileiros, todos que assistem nosso canal no YouTube, daqui ou de outros países. Gratidão, gratidão. E beijos, até a próxima.